Gente, aqui temos o Oiticica florido. Olha que coisa linda a floração dele. Vocês estão ouvindo o som das abelhas? Vou chegar mais perto e ver se as abelhas não nos pegam. Olha o som. Tá ouvindo? Elas adoram essas florzinhas. Deixa eu ver se dá para... Aqui, olha. Elas quase não tem cheiro. Não dá para sentir o cheiro delas. Olha, o toque é caindo. Fica caindo. Faz a festa caindo. Nossa! É caindo no chão as florzinhas. Dá para ver aqui, olha. Elas abertas. Eu perdi na chinela. Olha o som das abelhas. Olha o som das abelhas. Acho que não dá para ver as abelhas. Esse é o Oiticica florido. E as flores ficam caindo no chão. Na cabeça da gente. Olha aqui, olha. Ele não pode nem triscar que cai. Pois é, esse é o Oiticica florido. Oiticica e sua floração. Olha. Foi bonito, né gente? Foi.